Boas pessoal, bem-vindos ao canal Project do Zico e bem-vindos a mais um episódio do Spore. O último episódio que vocês vão ver foi uma grande confusão. Porquê? Porque eu tinha gravado já 2, 3 episódios de Spore, o final da fase da criatura e o início da fase tribal e quando vou ver as gravações é aquilo que estava tudo encolhido como vocês viram no episódio anterior. E opa, aquilo são basicamente 3 horas entre cortes e afins e assim, opa, para não leitar este trabalho fora e para e para não, opa, para também dar aqui alguma continuidade decidi fazer aquele pequeno vídeo de 5 minutos, juntar aquela macacada toda e bota para lá. Não sei o que é que deu no OBS, mas pronto. Agora, já estive aqui a ver, está tudo normal. Não sei dizer o que é que aconteceu, mas pronto. Então na fase tribal, também a fase tribal não está, pronto, ainda não avancei muito, sinceramente. Nós começamos com 6 artistas e agora eu já estou com o novo e só fiz a amizade com uma tribo ainda. O resto, pronto, ainda estamos aqui a ver como é que isto se vai passar. Estava aqui a ver, porque eu tinha aqui duas criaturas que eu não sei onde é que elas estão, mas não devem andar longe, digo eu. aqui na personalização do boneco. Pronto, eu pus mais ou menos, tem a ver muito com os status, nada mais os melhores status possíveis. Pronto, aqui não consigo fazer nada, nada, olha, posso tirar estes e vamos por estes. Ah, ok. Vamos por assim. Vamos por assim. Pronto, isto tinha ligeiramente maior. Assim. Pronto, só para termos aqui mais alguma vida. E pronto. E pronto. Repá, olha, é o quê? Cara alegre, não há nada a fazer. E pronto, e vamos continuar então aqui o nosso episódio. Vamos aqui só um minuto, um segundo. Pronto. Então, o que é que vamos fazer neste episódio? Vamos tentar tornar-nos amigo aqui de alguma das tribos que está aqui. Neste caso, estão-nos aqui a pedir da verde. Vamos tentar oferecer uma prenda à tribo verde, que é para para eles ficarem mais amistosos e só depois, quando sair daqui a tromba vermelha, é que nós podemos então prosseguir. Por isso, vamos dar play. Vamos aqui à tribo vermelha. Não, não. Amigo. Ah, ok. Preciso de comida. Antes de oferecer alguma coisa, preciso de comida. Então, vamos aqui, vou ensinar toda a tribo. E vamos matar este gajo todo. Ah, mata tudo. Tudo. Ah. Ah. Tem aqui comida, que não tinha visto. Vamos ter que alimentar também este... Esta malta que já está a ficar com pouca... Comida assim, mais em baixo. Tudo, tudo a comer, tudo a comer, tudo a... Tudo a comer. E o chefe da tribo, então vai... Vai dar um presente aqui a este artista. Vamos lá ver se o gajo também não bate a bota, né? Era o que mais faltava. Vamos aqui continuar a matar uma bicharada. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ok. Eles já estão... Já estão... Já dá para nos orientarmos com ele. Por isso, agora vamos só recolher esta comida toda. E já vamos ali. Vamos recolher esta comida toda e já vamos ali para estar daqueles gajos. vamos lá... E esta... Está aí aqui a corneta. E este vai para a flauta. vai lá pronto agora todos a comer vai tudo comer antes de ir para lá comer então então vocês não estão ouvirem tudo a comer tudo a comer e vamos fazer uma grande viagem é uma chuta aqui é uma chuta aqui e é que ainda por cima o suporte tem uma cena é que dá para gravar mas não tem vários ficheiros então quando quando a coisa dá dá merda dá merda a sério e andam aqui com meias palavras e aí os castanhos aí só pressa mas eu agora não posso aceitar olha E aí e lá Ah e só e pá 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 e o avô Vou, vou, vou! O que é meu amigo? Ele faz lembrar a vida, não sei porquê. Did you even? O que é meu amigo? Boa! Boa, boa, boa! Ora, aqui está os amigos aqui da Malta. Pronto, temos aqui uma Malta de Cenas. O nosso Totem vai aumentar. Aí está o gajo. Pronto, maravilha. Vamos voltar todos para casa. Vamos aceitar. Olha lá que esta filha da mãe está-me aqui a roubar a comida. Ah, andem lá, andem lá. E o gajo a roubar-me aqui a comida. Mata, mata. O que tem, não é? Aqui está os cabos. Ah, não é? Este é o que eu te consulaste. Ah! Tenho ali uma das minhas criaturas que eu trouxe, da fase da criatura, que eram os meus aliados. cristal e eu tinha outro não sei o que que aconteceu acho tantas Matei-o sem querer célula e vamos já dar um presente já dar um presente a estes gajos que tem e aí está o cheiro e vamos dar um presente a estes gajos porque estes gajos têm muita malta se eles me atacam um bocadito e aí é isso vai lá vai lá vai lá vai que é tua tá farei ó ok oh deixa eu gravar deixa eu gravar vamos lá ah Não tenho maracas? Não tenho maracas? Ai, filhos da mãe. Ah, ok. Vamos pôr aqui as maracas. Agora vou escolher um destes. Um destes. Para ficarem com maracas. Tem animais para roubar uma comida? Como é que está o artista? Acerto-lhe já o passo. Acerto-lhe já o passo. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Anda cá. Anda cá que eu vou te ensinar ali uma coisa. Chega aqui. Chega aqui. Esse gajo nunca vem com a vida completa. Esse gajo tem algum problema qualquer. Está tudo. Está, bota fora. Vamos ver. Não vi-paso? Prendos. Tem um estamento que está estávamos para trás. O melhor, chega para trás. elephant... Não está. Não, não estálevada. Entra como ela está mais espaçada. Baites ali. Não dá, não dá, bota fora, bota fora, bota fora, bota fora. Bota fora, bota fora, bota fora. e não tá tudo pegam os restos mortais aí para da malta vamos lá vamos lá e agora se ficar um pessoal com é uma vez é desta vez que conseguimos engatar os gajos ó fulgo para a comida para os animais é maraca é maraca o é é é é é é o que tiveres que pedir é é é é é e é isso nós temos aqui muita qualidade musical nós temos aqui muita qualidade musical é o que é lindo e para os gays já conforto outra vez e os gays já confortos outra vez mal e vamos lá é mais umas coisitas é mais um potente e está ele em cima Maravilha e ora aí o acampamento vai ser ficar maiorzinha agora com um chaminé e tudo Ok acho que agora já tenho mais espaço e já posso ter três a 12 artistas E aí é tudo para cá olha o gajo olha a filha da mãe E onde é que estava a perceber E onde é que este gajo E onde é que está a perceber onde é que este gajo vem aqui e aqui é onde nós não Ah tá o gajo outra vez E o que é que falte não Não quero que te falte nada. Isso, comam todos, comam todos. Vamos já ali dar porrada nem quer jogar escudos. Ah, isso, onde é? Olha que cuidado a malta. Mata tudo, mata tudo! Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos aqui. O que é possível? Tuto a ti! Como é que falta? Um maracairo? pode ir um para aqui e outro para aqui E aí e aí e aí e aí e não apetece limpar ali uma aldeia e não apetece limpar uma aldeia sinceramente E aí E aí E aí E aí E aí e limpar uma uma maiorzinha e o que é que vamos fazer é mas quando a palavra e vamos ficar aliados destes caixas aliados destes caixas e vamos limpar depois os ruxos E aí E aí vocês pronto aí eu não quero vos aborrecer e vocês me lixarem lá corta-vos no pescoço Ah tá aí essa comida e corta é a vez e agora e agora e agora formação E aí Nós somos muito fortes, nós somos muito fortes, temos mais praxe aqui. Não há pai, não há pai para nós, nunca toca, nunca toca a tocar aqui os instrumentos. Agora vai, agora vai. Ei, a banana, a banana. Lá vêm os buchos. A sorte é que nós estamos. Isso. Ganda festa, grande festa. São aliados. E vamos matar os outros. Os outros já me estão a aborrecer. Já não tenho paciência para aqueles filhos também. É cortar-lhes o pescoço e pronto. Já resolvi do outro. Eu vou matar o velho, que acabou. Agora estou lendo. Vamos até vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tudo tudo mata isto tudo, mata isto tudo tudo, tudo, bota tudo abaixo mata, 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 também já mete nojo, sempre aqui há vou ser um gajo aqui está uma filinha e e este entrou na fase adulta e este era do dito idou já pôneram tudo tudo a comer Oi e neste episódio vai ser só isto mas no próximo episódio eu posso garantir que eu vou deslimpar os o que é isto é o oi tem cheio daqui aí para aqui chatear um gás ó mas tu queres aqui queres aí um piparote né nessa trompa eu invito aí uma lança-novo por baixo aí o cara e aí o cabrão gabobo gai e já tá andando Pronto, malta, neste episódio vai ser só isto No próximo episódio posso chegar a matar uma coisa Aqueles roxos vão com os porcos Opa, mas o que é que esta gaja quer? Põe-te a mexer Bem, não me aborrei se as que marchas já Por isso, malta Abraço Deixem like, subscrevam, já sabem isso tudo E até uma próxima Até já